Olá meus amigos do canal Desbloqueio MyLink RJ, a gente está de volta com um novo vídeo, eu estava até meio preocupado e ansioso antes de fazer esse vídeo, por causa de uma informação que eu encontrei nesses últimos dias agora, a respeito da questão do espelhamento, e eu quero trazer essa notícia para vocês, que é uma novidade, entre aspas, ruim, é novidade para a gente que se interessa por essa função, que é o espelhamento Wi-Fi, que é o sonho de consumo de praticamente todos os motoristas no mundo, não é só no Brasil, no mundo é utilizar a internet, usar as funções do celular na sua central multimídia, e a gente que trabalha com o MyLink, um é claro que tem que tentar desbravar isso aí, mas antes de eu começar, não esquece de deixar seu like, porque a gente depende muito desse teu like e dá uma partida, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho, participa, colabora com a gente para poder estimular a gente a estar fazendo mais vídeos, trazendo mais conhecimento, mais informação para você poder entender melhor o teu carro, a sua central multimídia MyLink, e poder ter um uso melhor, como a gente fala, o nosso lema, explore novos recursos no MyLink 1, tá legal? Então não esquece de deixar a sua participação e vamos seguir por vir. Essa semana, sem querer, eu acabei esbarrando numa informação que, infelizmente, é uma informação ruim. Na verdade, o que aconteceu? Eu uso dois aparelhos Samsung, o pessoal que acompanha o nosso canal já sabe disso. Eu uso dois aparelhos Samsung, esse daqui é um A70, tá legal? O da Samsung, um Galaxy A70, e a gente também tem um A12, que é esse que está filmando, que eu gosto de filmar com ele, tem um Samsung Galaxy A12, né? E esse Samsung Galaxy A12, que eu uso mais para a questão da filmagem, que eu uso pouco ele, ele tinha a função Smart View de fábrica, né? Que a gente utiliza para poder fazer a conexão do espelhamento Wi-Fi, que eu considero uma das melhores funções do mundo, né? Já testei vários celulares, vários aparelhos com Android OS, já testei vários equipamentos no carro para espelhamento, a gente comprou vários equipamentos, importou, fez teste, alguns a gente gostou, alguns a gente não gostou. O que a gente instala hoje é o que a gente achou que teve melhor conexão, né? E o Smart View, que é uma função que vem no telefone, ele não é um aplicativo baixado, como eu já falei para vocês, é uma função que vem no telefone da Samsung, normalmente das séries A, das séries, se eu não me engano, algum Jota tem, da série Note, né? Eram os celulares intermediários que eles falam, não era um telefone nem o mais caro e nem o mais caro, é claro, que tem e não era o mais barato, então eram os telefones intermediários que vinham com essa função de fábrica, que é a mesma função que conecta, né? Na Smart TV, entre outros equipamentos, e o Smart View uma mão na roda, né? Conecta muito fácil. Ligou o carro, ligou o espelhamento, apertou o botão, já vai iniciar a conexão, facilita, você pode hibernar e ficar assistindo a sua programação tranquilo no carro, seja a sua TV, seja o GPS, seja um vídeo do YouTube, alguma coisa, guardou o telefone no bolso, vai embora, fazendo a sua viagem tranquilamente, então o Smart View era a melhor função que a gente tinha, que a gente cansa de falar aqui no canal, para espelhamento, né? Facilitava demais a nossa vida, né? E o segundo aparelho é considerável os aparelhos da Xiaomi, né? O Redmi, alguns outros aparelhos que tem a função transmitir, onde na verdade tem mais recursos do que o aparelho da Samsung, né? Porque na função espelhar do Xiaomi, você consegue estar na tela do MyDuke passando uma coisa e você travar a tela de lá e você usar o celular sem ter que passar lá, igual o pessoal geralmente usa em projetor, né? Quando está fazendo uma reunião que ainda quer configurar a coisa, congela lá o telão e vai para o aparelho, faz a configuração e depois manda para a tela. O Xiaomi consegue fazer isso no espelhamento, né? Ele tem recursos dentro do próprio espelhamento, né? Porque às vezes as pessoas não têm noção direito de como funciona o espelhamento nos veículos, acham que é uma coisa e é totalmente diferente, não tem noção, na verdade, né? E a gente tenta, através de nossos vídeos aqui no canal, tentar esmiuçar coisas, esclarecer da melhor maneira para o leigo, né? Que não entende nada, conseguir entender como funciona, tá? Então são alguns celulares que têm essa função de espelhar ou de transmitir tela que conseguem fazer isso. É um recurso novo que ainda está sendo, entre aspas, implantado e a gente conseguiu desbravar através das nossas pesquisas, né? De trabalho, essa coisa toda. Só que essa semana, né? Por acaso, eu precisei atualizar esse aparelho A12, que é esse aparelho que está fazendo essa gravação. E pra minha surpresa, sem querer, né? Eu fui procurar o Smart View pra poder fazer a conexão no carro numa saída que eu ia dar, que aí eu conecto um telefone e o outro fica livre pra eu poder atender, né? E eu fui tentar fazer a conexão do espelhamento nesse A12, que eu sempre utilizo pra poder fazer o espelhamento. E cadê a função? Pra minha surpresa, a função sumiu. Futuquei o telefone todo, abri, mexi, vi aplicativo, fui conferir tudo. Aí foi quando eu lembrei que esse telefone tinha pedido uma atualização, como normalmente acontece no aparelho de todo mundo. Tinha pedido uma atualização e eu, na pressa, acabei atualizando o telefone e, infelizmente, apagou a função. Aí eu fui procurar na internet pra poder tentar entender se estava escondido em algum lugar essa função. Não sou técnico de celular, sou técnico de informática. Fui tentar ver na internet pra tentar encontrar se essa informação estava oculta. Procurar nas configurações do telefone, fui procurar na internet e acabei esbarrando com uma informação que, na verdade, era antiga. É uma informação do final de 2020. Cara, a Samsung, acredite se quiser, encerrou o suporte do Smart View. Dá vontade de falar um negócio desse tamanho, né? Encerrou o suporte do Smart View assim como encerrou o suporte do Mirror Link lá atrás, que era o espelhamento via cabo. É isso aí mesmo. Acredite se quiser. Eu tô aqui com uma das postagens que eu encontrei no site TudoCelular. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? Vou ler pra vocês aqui, ó. É que vocês estão em... Tá espelhado, mas eu vou tentar virar a tela pra vocês poderem ler. Diz o seguinte aqui, ó. Fim da linha. Samsung confirma o encerramento de suporte ao app Smart View para Android e OS. Acredite se quiser, cara. Acredite se quiser, a Samsung deu um tiro no pé. Na verdade, acertou no pé deles e acertou no nosso pé como consumidor, né? Que utiliza, usuário que utiliza a função. Cara, como é que esses caras conseguem fazer isso? Como que conseguem? Se era... Pra mim, hoje, né? Eu considerava o diferencial de todos os aparelhos celulares hoje a Samsung. Falava bem, né? Sempre falava no meu... Apesar de, né? Cheguei a enviar e-mail pra Samsung me responderam meia boca lá. Não sei se algum diretor tá assistindo ou não tá assistindo ou se vai assistir. Me responderam meia boca lá, entendeu? Ficaram de fazer contato, fizeram contato bolufas. Tá legal? A minha ideia era tentar formar uma parceria com o quê? Com eles me enviando o aparelho, né? Deles que fazia a função e eu poder demonstrar o aparelho aqui, fazer o... Fazer o unboxing do aparelho aqui como o pessoal geralmente demonstra aí, mas eu não conheço. Tem poucas pessoas, eu acredito, que fazem o unboxing do aparelho, né? Pra utilizar diretamente na central multimídia. Eu não conheço, entendeu? Então a minha ideia era fazer o unboxing dos aparelhos da Samsung que tivesse a função Smart View pra demonstrar pra vocês o funcionamento, a velocidade. Samsung praticamente não me respondeu, não me deu retorno, beleza. Parabéns pra eles, parabéns pra você, diretor, que não me deu atenção, né? E hoje, infelizmente, eu vim trazer essa informação pra vocês que a Samsung conseguiu dar um tiro no pé e encerrar o suporte do Smart View. O que que isso quer dizer? Se você que tem um aparelho com função Smart View da série A, de qualquer série, na verdade, se você atualizar o seu... Android, você vai perder a função. Assim como apagou dos aparelhos antigos a função Mirror Link, né? Eu tinha aparelho, o A7 na época, que tinha, que apagou quando atualizou. A mesma coisa agora com relação ao Smart View. Se você atualizar o seu Android do seu aparelho, a sua função Smart View vai sumir, meu amigo. Depois, ó, baubau, já era, não tem como. Fui pra Play Store pesquisar, fui pro YouTube, Gastei dois dias pesquisando aí, vendo tutoriais, testei alguns aplicativos do Smart View que tem lá na Play Store. Testei, baixei, testei, baixei, testei, baixei, testei e posso te falar, não me encontrei nenhum que conectasse. Não funciona. Simplesmente não funciona. Se você até que tá vendo o vídeo, se você tem algum aplicativo do Smart View ou algum outro aplicativo que você baixou pro seu Samsung e você conseguiu espelhar, deixa teu comentário aí embaixo aí, deixa o link pra gente aí, a tua experiência, pra poder ajudar o pessoal. Então, não atualizem o seu Android ou você vai perder a função Smart View. Tá legal? Eu até vou ter que trocar esse aparelho A12 por causa disso, porque pra mim já não vai servir mais. Tá ok? Vou ter que vender esse aparelho e comprar um outro aparelho com o Smart View e segurar sem fazer atualização pra poder utilizar ele no espelhamento até conseguir ter uma alternativa. A Samsung, né, na sua declaração, na sua carta de declaração aqui oficial, né, ela diz o seguinte. Essa carta da Samsung, né, anota pra ela pra imprensa, né. Caros usuários do aplicativo Samsung Smart View, obrigado por usar o aplicativo Samsung Smart View. Infelizmente, o aplicativo Smart View não será mais suportado a partir de 5 de outubro de 2020. Observe que, se você excluir o aplicativo Smart View do seu dispositivo móvel, não poderá fazer o download novamente. Você pode continuar utilizando o aplicativo Smart View, a menos que o apague ou faça a atualização do seu Android. Aí eles falam a questão de alguns modelos, algumas coisas e vocês podem estar depois verificando na internet. E eles dão uma alternativa, que eu já testei essa alternativa e não consegui fazer funcionar. Tá ok? A alternativa deles é o seguinte, que eles estão fazendo uma atualização no sistema deles, como as outras empresas também estão fazendo, por causa da questão da conectividade com a casa inteligente. que é aquela coisa de você falar com a casa, ligar a luz, ligar a televisão, ligar um monte de parafernália, um monte de engenhoca lá. E eles dizem que esse recurso está dentro dessa função, que é do aplicativo chamado Smart Tints. Smart Tints. T-H-I-N-G-S. Smart Tints. Aonde, dentro desse aplicativo, você conseguiria fazer espelhar. Até cheguei a ver alguns vídeos no YouTube a respeito disso e não vi ninguém conseguir espelhar essa praga na central multimídia. E vai a gente pra dor de cabeça de novo tentar desbravar esse troço e o pessoal pensa que a gente fica na boa vida. É brincadeira, pessoal. Aí vocês podem estar pesquisando na internet e tentando buscar alternativa. Mas o conselho que eu dou, não atualizem o seu aparelho, pois vai perder o Smart View. Aí já era até uma segunda alternativa que a gente possa encontrar que funcione. É legal? Que é difícil. Eu tenho mais informações pra passar pra você a respeito também de espelhamento. Que a Chevrolet também deixou uma declaração essa semana, encontrei na internet, a respeito dos carros dela. Eu acredito, não tava dizendo na matéria e na nota sobre isso, mas eu acredito que tem a ver com a guerra na Ucrânia. Entendeu? Com toda essa falta de equipamento que tá acontecendo no mundo inteiro. Se você não sabe, afetou também as montadoras, fabricantes de chicotes, de microchips. Tudo isso foi afetado. E eu não sabia que tinha afetado tanto assim. E impactou na produção da Chevrolet. E eu vou passar pra vocês no próximo vídeo. Tá legal? Galera, então não esquece de deixar o seu like. Tá legal? Deixa seu comentário. Faz a sua pergunta. Deixa a sua dúvida. Compartilha com a gente a sua experiência. Compartilha. Aliás, compartilha com os amigos. E outra coisa que eu gostaria de falar também que eu acabei lembrando aqui agora. Tá ok? Tem gente se passando pela gente. Tem gente pegando imagem da Desbloqueio MyLink RJ dos nossos pacotes de serviços. Estão colocando marca deles, nome deles e telefone deles. E tentando vender serviço pra internet. Então vigia. Chama a gente no zap que a gente deixa pra ver se realmente está falando conosco. Está comprando o nosso produto. Senão depois você não vai se arrepender. Tá legal, galera? Então até o próximo vídeo. Forte abraço aí. Valeu. Tchau. 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 Amém.